Música 7 e uns quebrados, tamo junto galera do canal, clandestino channel o canal que tem mijo de égua, da costa, da costa, temperatura 12 graus, tamo quase chegando o verão, calorzinho, calorzinho, correndo aqui no porto de Tamsport, pra pegar um trailer velho que tá ali, pra mim pegar uma caixa, um container ali no porto de London Gateway e de lá, subir lá pra cidade de Boston. E eu já tô atrasado, deveria chegar lá no outro porto pra carregar e tocar em baixo ainda. E essa estrada aqui é cheia de radar, não posso correr. Pergunta do dia, gostaria que vocês respondessem aí. Obviamente muitos vão falar que não, que eu já sei a resposta. Mas, eu pergunto assim mesmo, sem hipocrisia na boa, na moral, na sinceridade, você é um cidadão corrupto? Ó a pergunta. Você é a favor da corrupção? Que seja de forma pesada ou de forma leve? Responde aí. Mas na boa mesmo, na sinceridade. Tipo, seja sincero. Que muitos vão falar, não, pelo amor de Deus. Nossa senhora, tá louco? Não, que isso, rapaz. Corrupção, é? Isso é, é, por isso que a gente tá na merda, por causa dos corruptos, corruptos. Ah, petista, petista, petista. Nego de esquerda. Posso correr aqui não, senão eu vou tomar multa. Por que, por que da pergunta? Ontem eu tava trocando a ideia com um rapaz que trabalha com outro rapaz que eu conhecia o cara. O cara, na época, lá da Itália, isso daí, né? Ou eu falando da Itália de novo, né? O cara, na época, lá da Itália, ele tinha quatro caminhões. Ele tinha dois canhazinhos simplesinhos, né? Branco. E... Eita porra! Eita, pegando ali. Ó. O cara chegou... O cara, até esse tempo atrás, tava com 60 caminhões. Em... Cinco anos. Aí quando eu cheguei lá, aqui, né? Que fui lá na... Lá na... Aquela empresa de supermercado lá onde trabalhava, pra trocar ideia com a galera, né? E eu vi aquele mundo velho de caminhão, velho. Um monte. Mas tudo bonito. Tudo V8 novo. Placa de... Chapa de inox pra tudo quanto é canto. Luz em cima. Luz em cima. Luz em cima. Os três mais bonitos do mundo. E eu, caraca, velho. Eu vi o nome da empresa do cara. Que tem... Lá na Itália eles usam muito o sobrenome, né? É, mas... Aí eu... Porra, mas esse cara ainda tá nessa empresa ainda? Ele comanda? É, é. E quantos caminhões que esse cara tem, velho? Ah, bicho. Aí é... Lá eles chamam de escuderia, né? Essa escuderia aí é forte, né? Essa escuderia aí é responsa. Isso, aquilo. Tá com 60 caminhões, 70 caminhões. Aí eu pensei... Fiquei pensando assim... Caraca, mas quando eu saí daqui... Até alguns anos depois... Que eu saí lá da Itália. Que eu vim pra cá, pra Inglaterra. E até uns anos depois... Esse cara tava numa pendenga violenta lá. Porque o transporte na Itália... Já tem anos já... Que não é que tá navegando no mar de rosas, tá? Tá numa situação complicada. Bem complicada. E esse cara... De quatro caminhões lá... Quatro, cinco caminhões... Há 60... Em... Cinco anos, cara. É muito caminhão pra pouco tempo. Aí eu falei... Comentei lá, né? A gente sentava lá conversando... E todo mundo, né? Batendo no peito... Porque eu trabalho pra esse cara... Porque não... Não sei o quê. Eu falei assim, velho... Eu falei assim, ó... Tem empresa na Inglaterra, bicho. E eu falei pra você... Inglaterra tá bem melhor que a Itália... Nessas questões aí. E não dá pra você crescer rápido desse tanto aí, não, cara. O cara sabe dos negócios... O cara é... O cara é businessman. Eu, bicho... Por mais que o cara seja businessman... Por mais que o cara tenha o... O creme do trabalho... O foda do... A questão do caminhão é essa. Você pode até ter 60 caminhões na paulada só. O problema é o trabalho. O trabalho que você vai ter... E os motoristas que você vai arrumar. Que nem todo motorista gosta do trabalho que você tem. Ou dos caminhões que você tem. Então assim, não é fácil, velho. Esse caminhão, ele balança demais. Ele faz isso aqui assim... Parece que você tá dentro de um barco, velho. Porra... É estranho. E eu fiquei encucado que aqui... E nem pra mim. Eu falei assim... Ah, esse cara tá fazendo alguma coisa de errado, velho. Não é possível. Ah, não, não. E aí... Aí vem aquela coisa, né? Porque a minha empresa é pequena. Porque eu sou isso. Porque eu sou aquilo. Eu tava com inveja do fulão lá. Que de quatro caminhões passou... Pra 60, né? Agora tá andando de Maserati. Não sei o que. Não sei o que lá. E eu... Rapaz do céu. Esse bicho... É... Bom... O cara teve sorte, né? Sei lá. O cara foi realmente um businessman. Essa semana lá, eu conversando com um amigo meu lá. Eu falei assim, ó. Sabe quem foi preso? Eu não. Quem foi preso? O que que aconteceu? Ele, o fulano. Eu... Não. O fulano foi preso. Por quê? Contrabando de cigarro. Contrabando de uísque. O cara contrabandeava... Trazia coisa daqui, lá da Escócia, né? Mandava lá pra Itália. E cigarro. Não sei da onde que ele pegava esse cigarro. Contrabando. Contrabando. Máfia. Pegaram ele. Ou seja, os 60 caminhões que o cara botou na paulada só, era só pra lavar dinheiro. É uma lavagem de dinheiro. Porque os caminhões em si ali, porque quando foram ver, o cara tava andando lá, o trabalho que ele tava fazendo, tava pagando tipo 90 centavos o quilombo. 90, 1 euro o quilombo. É muito pouco. Pra andar com os carros daqueles... Com as máquinas que ele tem lá, daquele jeito lá. Os caminhões, mas violentamente top. Não dá pra manter aquilo ali. Aqui não dá. Veja. Veja que... Aqui a gente não trabalha por 90 centavos. Trabalha por muito mais. Mas não tem como você manter aquilo lá. Não tem como... É impossível, velho. Não tem jeito. Não tem jeito. Ele fica a contar moedinha aqui, pra contar aqui, pra comprar um pneu. Isso, aquilo aí. Aquelas outras coisas que você põe lá. Mais chapa pra lá. Chapa pra cá. Caminhão V8 dá com pau. Você vai no pátio do cara lá. As fotos que você vê lá. É V8 pra dar com pau lá. É 770. É não sei o que. Pra puxar umas carguinhas lá de 10 toneladas. Só pra fazer graça. Porque lá é pra fazer graça. Não é pra... Porque não tem necessidade. O cara puxa aí 200 toneladas aí. Arrastando máquina pesada. Bico de ponte. Não. É... Puxa do supermercado. Cê vê os caras no supermercado. Puxando as carguinhas do supermercado. Aquela mesma coisa lá. Quem segue o canal há muitos anos aí. Que vê aqueles vídeos velhos meus lá. É aquela mesma coisinha ali. Cê vê os caras entrando nos bequinhos lá de supermercado pra se carregar. Com os putas dos caminhões de 770. Scania 730. 770 dos novos que saiu agora. Aí ele fala assim. Caraca velho. Mas como é que pode? E o cara é chato né. Cê tem que tá lá. Pulindo roda. Pulindo justamente. O caminhão é top de gama né. E ele não quer o caminhão. Quer caminhão brilhando né. Fez um giro. Volta pro pátio. Limpa. Lava. Vai. Pula e roda. Os caras trabalham 9 horas dirigindo. Mas 4 horas pulindo. Barra de metal. Porque tem tanta chapa de metal nos caminhões que. E o cara foi preso velho. Aí é aquela. Esse é um caso extremo né. Não nem. Eu vou falar nem caso muito extremo. Porque. Os casos extremos de corrupção é aquele de. Político né. Que. Que rouba demais. Na cara dura. Desvia dinheiro da população. Da. Da saúde e tudo mais. Mas e aqueles que contrabandeia cigarro. E aqueles que não pagam a notinha. Né. Porque não. Eu vou pagar a notinha pra que. Faz o negócio. A gente paga no Kerser. Me dá o bagulho. Acabou. E. Foda-se. Vambora. Esse tipo de. Esse tipo de coisa assim. A parte é esse aqui ó. A parte da. On time. Bora aqui ó. Aquele. Trilho velho lá ó. Você que fala aí. Que já respondeu aí. E fala. Eu não não. Eu sou. Não sou a favor de corrupção não, vê se tu é doido, se tu é doido, eu sou um cara, um cidadão honesto, sou um cidadão responsável. Mas se tiver oportunidade, na boa, na moral, se você burlar uma notinha, que isso aí também é corrupção, você tá sendo corrupto, você tá burlando a lei. Esse trailer velho ali, é um pau, esse aqui eu aluguei uma vez, trabalhei com ele uma semana, uma semana ele estourou dois pneus comigo essa bosta aqui. E eu falei, velho, não quero esse trem aqui não, pega essa bosta de volta aí, só que hoje quem alugou ele foi o Dave, não fui eu não. E eu vou cobrir um tramo pro Dave hoje, e o Dave perguntou se eu sabia de alguém que tinha um trailer pra alugar. E ele falou assim, ué, eu sei de um que tem uma carcaça ali, mas anda, tá em roda. Tem roda, tem três rodas aí, ó. Esse trailer aqui acho que ele é de 94, parece. Aí, tá bonzinho. Ó. Tudo isso. Bora, rápido que tu traça. Ó. 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 Aumentar o freio dela Vamos botar aqui Nosso clip-not Cadê o freio do trem? Ah, aquele Bom, tá bom Olha a lama ali Esse prêmiozinho aqui é dele Bora Sete e meia Deixa eu chegar lá para as oito e meia Uhul Vai cair o micro-ondas na minha cabeça aqui O trailer não está funcionando no ABS Apareceu aqui já E aí E aí E aí E aí Bom, tá enganchado lá atrás ainda Quem é aquilo? Não adianta você falar que você não é corrupto Sendo que se der pra você dar uma burladinha Você vai lá e dá Quando você vai comprar uma peça de carro Você vai lá nos desmanches lá Você pergunta o cara, mas essa peça aí é registrada O carro de onde quer, foi um carro batido Como é que é? Essa peça veio de onde? Ou você só chega lá e compra um negócio e... Não, porque aqui a gente economiza E... eu quero economizar Sem saber nem a proveniência do bagulho Mas aí você vai lá nas redes sociais Eu sou contra a corrupção, é um absurdo E tá lá comprando pecinha No desmanche Sem saber de onde que vem Isso é corrupção Ou se puder lá, o pedreiro vai na sua casa lá Eu tenho que levantar aqui uma parede aqui Você fala pro pedreiro seu lá Faz a nota aí Faz uma fatura aí Porque eu tenho que declarar isso aqui Você que fala que não é corrupto Você faz? Você declara tudo? Pergunta 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 do canal que tem mídia de égua Pra cutucar a ferida Tempos de crise Igual a gente tá vivendo agora Empurra o cidadão Pra ilegalidade Não tem jeito Porque não tem jeito Porque se você O black market, né O mercado negro aí Como se diz Ele existe no mundo todo Existe aqui na Inglaterra Existe em qualquer canto do mundo Existe país que não tem Eu vejo a Suíça ali Que é um lugar Aparentemente perfeito Um lugar top Um lugar onde o povo parece estar bem Você vê nego contrabandeando carne Bife, carne Pra passar lá pra dentro O cara passa com um porta-mala Cheio de carne Isso eu já vi muitas vezes Quando eles me param Quando eu tô dezembro Pra Itáquias me param Os caras já perguntam Tá levando carne, álcool Alguma coisa? Não Olha o porta-mala aí Vai lá Põe o negócio na Olha na roda Pra ver que os caras Escondem carne Dentro da roda Do step do carro Pra passar pra lá Porque lá de lá O preço é triplicado Então se os caras Comprar de carro Você tem uma Uma tolerância Você tem um limite Que você pode levar pra dentro Se você passar pro lado de lá Você tem que pagar a taxa Daquilo ali E neguinho não paga Não quer pagar Porque Pra que que eu vou comprar Mais barato de carro? Vou levar o meu bife Pro lado de lá Pra que que eu vou pagar? Eu quero, né? Eu quero levar Contrabandear Porque eu vou economizar E isso é corrupção No transporte aqui É a mesma coisa Onde o cara pode Fazer um negócio aqui E falar Põe aí Tanto na fatura E me dá tanto no cash Você tá burlando o governo Em tempos de crise Como eu tava falando Em vez da Pessoa População Tá sofrendo Com taxação Com isso e aquilo Em vez dos governos Então peraí Vamos abaixar Porque realmente O povo não tá dando conta De sobreviver É o contrário É o oposto As taxas sobem Tudo sobe Ou seja Você que já não tá dando conta Você vai ficar pior ainda Porque Não é que vai te ajudar Numa questão que Peraí Abaixa Pra pessoa Se reerguer E depois Melhorar Não Mete taxa em cima Te afunda mais ainda E você não sai do buraco Aí Uma pessoa Que é de bem Uma pessoa Que não é corrupta O que ela vai fazer Ela vai burlar Ela vai ser corrupta Ela vai lá E se o pedreiro Vem pra fazer uma obra em casa Ele vai pedir pro cara Fazer no dinheiro ali E não fazer nota Ele vai no desmanche Porque ele não vai Na concessionária Da Volkswagen Comprar uma peça Que custa Três mil Sendo que no desmanche Custa trezentos E ele não quer saber De onde vem a peça Ele quer os trezentos Peraí Eu vou pôr essa peça No meu carro Porque custa trezentos Na concessionária Custa três mil Você tá sendo corrupto Não O outro lá Cresceu de seis A sessenta caminhões Num esquema De cigarro E uísque Ele foi corrupto Caiu Foi preso E mostrou Que é de onde Que o sucesso Do cara vinha Foda Mas e aí Agora nesse período Agora nesse período Que o Brasil já tá Pelo que eu vejo Eu não vivo no Brasil Mas eu vejo Que o Brasil já tem muitos anos Já que tá na situação precária Nessa situação precária Que eu vejo o povo aí Não Bolsonaro Isso Aquilo Não sei o que Sérgio Moro Não sei o que Acabar com a corrupção É Basta corrupção Chega 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 Eu sou de direito Eu sou isso Eu sou aquilo E mais na hora H lá Você dá uma buradinha Assim De boa Numa seotinha Escondidinha Ali no seu íntimo Você vai lá E fala Faz um esqueminha aí Porque não é Você sabe Vai pagar a taxa Aí é foda Eu perco Você perde Então vamos ser amigo Aqui Ninguém precisa saber Né Contra a corrupção Caralho Fora isso Fora aquilo Não Mas aí você faz um esqueminha aí Tipo Filézinho Só entre eu e você Essa peça aqui De onde que veio Não a peça não sei A peça tá aí Se você quiser a peça É 200 contas É não Não dá essa peça aí Porque na concessionária Você sabe É peça boa É peça boa O cara fala Não sei A peça tá aí Não mas é Tenho certeza que é peça boa Eu vou comprar assim mesmo Eu não sei de onde vem a peça O cara do Smush não sabe de onde vem a peça Mas eu vou comprar assim mesmo Porque tá baratinho Porque eu vou gastar Vou dar dinheiro pra concessionária Concessionária já ganha muito dinheiro Eu não vou lá pagar 2 mil contas Eu vou pagar 200 aqui É aquela corrupçãozinha De leve De boa Eu sei um corruptozinho ali Vou dar uma Uma malandradinha aqui Uma malandradinha ali Que ninguém precisa saber Pra que eu vou falar Ninguém precisa saber disso Negócio feito De acordo De boa Todo mundo faz Não é? Caralho Aqui eu vejo direto Aqui na Aqui direto 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 Esse trailer mesmo aqui Esse aqui que o Deva alugou lá Ele é no dinheiro O outro lá também lá Que eu vi lá É no cash Por quê? Não vou pôr fatura Não, não vou pôr fatura Você quer o bagulho? Quero Por quanto tempo? Um mês Beleza Tanto Mas eu quero Um em cima da outra Eu comprei uma peça Pro caminhão Que eu precisava E o caminhão Foi o caminhão batido Eu vi no pátio do carro O caminhão batido E eu precisava da peça Ele falou assim Ó O seguro já pagou Esse caminhão pra mim E eu não posso vender ele Eu tá Então É Eu te vendo a peça Mas é que você não cash Mas eu preciso da fatura Que eu preciso declarar aqui lá Porque eu vou tirar o dinheiro Da conta da empresa Pra comprar a porra da peça E não Eu não posso fazer fatura Porque o caminhão já tá Ou seja Já lá vai mais uma formazinha De corrupçãozinha ali O cara não quis fazer fatura O cara quis o dinheiro na mão Inglêsão 100% Que fala dos países De terceiro mundo Que é corrupto Aí eu falei do cara lá Que eu falei assim Cara, esse cara tá Tem alguma coisa de errado Porque tem alguma coisa de errado Que não tá certa Que não tem como Você crescer De quatro caminhão Pra sessenta Sessenta, setenta E não é sessenta, setenta Inveco É sessenta, setenta Sessenta Scania V8 Dos top de gama Completo Tudo Roda e tudo E o caralho A4 Tudo quanto é brinquedo Você precisar dentro do caminhão Tá lá dentro Lá dentro e lá fora Rodinha e tudo Lá e chapa de metal O caralho A4 Não tem jeito Não tem como Deixei reflexão com vocês O que eu deixei Deixei no side line Vamos ali no gateway Pegar essa caixa E dali vamos pro Vamos pro Pra Boston Vamos ver se a gente faz Mais uns dois vídeos Daqui pra lá São sete e meia Vamos ver se eu chego lá Às oito e meia Chego lá às oito e meia Tá bom O horário lá do porto Lá do meu Lá é das oito às nove Tem que pegar a merda Do trânsito ali de Dartford E a porra toda Beijo da bunda cambada Até a próxima E fumo